Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E bom galera, hoje nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês passo a passo a como tá desabilitando o Game Optimize Service nos aparelhos da Samsung, tá? Pra quem não sabe o que é o Game Optimize Service, ele é basicamente uma funcionalidade da Samsung, né? Que ele coloca, né? Que fica rodando em segundo plano, é meio que um aplicativo que fica rodando em segundo plano que a principal funcionalidade dele é otimizar os jogos, só que na verdade ele faz ao contrário em alguns aparelhos, né? Ele acaba trazendo um pior desempenho como acontece em vários aparelhos, tá? Eu já fiz um vídeo comparando com o Game Optimize Service ligado e desligado lá no Galaxy S20. Eu vou deixar pra vocês o card aí em cima, tá bom? Então se você quiser você pode ir lá ver o vídeo pra ver se realmente faz alguma diferença, pelo menos no S9 não teve muita diferença. Mas não custa nada você tentar, né? Porque é bem simples desativar, tá bom? Vai tomar um pouquinho do seu tempo, mas é bem simples, é bem fácil mesmo, tá bom? Então, vamos lá então. Eu estou aqui com o Galaxy S10, tá? O S10e aqui. Eu já tentei fazer no Galaxy S9 que eu tô gravando aqui e eu não consegui, tá? Então não é todos os aparelhos que vai dar certo, tá bom? E você vai ter que ter a pasta segura também, tá galera? Que é essa aqui, ó, esse íconezinho aqui, tá bom? Se o seu não tiver, galera, infelizmente com esse método não vai funcionar. Se o seu não tiver a pasta segura, não vai funcionar, tá? Se ele não aparecer aqui pra vocês, você aperta aqui, ó, nesse maisinho. E às vezes ele aparece aqui, ó, tá nessa parte aqui superior, tá vendo? No caso aqui meu já tá aqui, tá bom? Tá bom, ó. Pasta segura, ok? Tudo certinho. Então vamos lá então pro tutorial, tá? Primeiramente você vai baixar dois aplicativos que eu vou deixar pra vocês fixados nos comentários, tá? Dois aplicativos que a gente precisa pra fazer esse método, beleza? Bom, esse aqui são os dois aplicativos, é o Splashtop e esse CCS aqui, tá bom? Que é o Lincoln, tá? Bom, primeiramente a gente vai instalar esse segundo aqui, que é o Splashtop, tá? Você vai instalar ele, beleza? Vamos esperar que ele instalar. Já instalou, tá bom? Esse aqui, galera, a gente não vai instalar ainda, tá? A gente vai instalar depois, beleza? Depois de você ter instalado aí o aplicativo, galera, você vai abrir ele aqui, tá bom? O aplicativo, beleza? E você agora vai dar as permissões aqui pra ele, tá? É muito importante você dar as permissões. Você aperta aqui, ó, aqui embaixo em OK, tá? Aperta aqui em Permitir. E aperta aqui logo em seguida nesse verdinho aqui, ó. O Grant System Privilege, tá? Você aperta aqui. Aperta aqui em Ativar, tá? E aí ele já está com as permissões aqui, beleza, galera? Possa ser que demore um pouquinho, tá? Ele carregar aqui o Knox, né? O Device Admin, né? Então você espera um pouquinho. Tem que ficar esses três aqui verdinhos, tá, galera? Às vezes acontece também de ficar esse grande System Privilege aqui ficar verde. Você fica tocando nele até ficar os três aqui verdes, tá vendo? Então, galera, feito isso, agora a gente vai estar utilizando a pasta segura, tá? Então, para você usar a sua pasta segura, você vai apertar no ícone aqui, ó, da pasta segura, tá? Você dá um toque aí, tá bom? Aqui ele vai dar as boas-vindas à pasta segura. Você aperta aqui em Concordo, Continuar, e ele vai começar a criar a pasta segura. Lembrando que se essa for a primeira vez que você esteja criando a pasta segura, ele vai pedir a sua senha da conta da Samsung, tá? Você coloca a sua senha que ele vai prosseguir, tá bom? Vai aparecer isso aqui, eu acho que em alguns aparelhos aparece isso aqui, só basta você voltar, tá bom? E aí, vamos aguardar mais um pouquinho que ele vai estar criando aqui a pasta segura, tá? Aqui, no caso, ele vai pedir um padrão, né, para você colocar. Você pode botar o PIN, senha, padrão, né? Que quando você for abrir a pasta segura, ele vai pedir uma senha, né? Isso aqui é uma segurança que tem. Eu vou botar aqui o padrão mesmo, tá? Eu vou botar aqui, calma aí. Vou botar aqui, ele vai pedir para confirmar também. Dá um OK e pronto, né? Ele já foi criado aqui a pasta segura, tá, galera? Vocês podem ver aqui que já foi criada a pasta segura, tá? Agora, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar aqui, tá bom? É muito importante a gente fechar esse aplicativo aqui, ó, né? O Splash aqui que a gente deu, né? Aqui, ó. No caso, o aplicativo que a gente instalou, a gente vai fechar ele, tá? É muito importante você fechar, tá, galera? Bom, logo em seguida, vamos vir aqui agora na pasta segura novamente. Aí vocês vão vir aqui, ó, né, no íconezinho da pasta segura, né? Que ele vai criar aqui um ícone. Você dá um toque aqui, tá bom? Ele vai pedir a senha, né? Quando você vai entrar na pasta segura, beleza? E aqui agora, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar esse aplicativo aqui na pasta segura, tá? Esse aplicativo que a gente instalou. Então, para isso, a gente vai apertar aqui no maisinho, tá? Nesse ícone de maisinho aqui. E aqui, galera, você vai colocar, né? Vai procurar aqui, coloca Splash, né? Splash aqui, ó. Splash Top, né? Que é o aplicativo... Eita, saí aqui. Calma aí. Aqui, ó. Vamos pesquisar novamente ele aqui. Ó. Seleciona ele aqui e aperta em adicionar, tá? Ok. Já foi adicionado ele aqui. Agora, a gente vai estar abrindo ele aqui, tá, galera? Abre ele aqui, ó. Aperta no íconezinho aqui dentro da pasta segura. E vai fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez antes, que é dar as permissões, né? Novamente, só que aqui dentro da pasta segura, tá? Você aperta aqui em OK, tá? Aperta aqui em Permitir. Aperta aqui em Grant, né? Ele vai pedir novamente as permissões aí do administrador, do Kinox, tá? Lembrando mais uma vez, possa ser que ele demore um pouquinho aqui, tá? Então, você... É muito importante que esteja aqui todos os verdinhos aqui, tá bom? Aqui em Red, tá? Bom, feito isso, agora a gente vai estar fechando novamente aqui, tá? É muito importante a gente fechar, ok? E agora, a gente vai estar desinstalando esse aplicativo aqui, tá? Aqui, ó. No caso, você vai desinstalar esse aplicativo, tá? Aí, você vai apertar aqui. Aperta em Desinstalar, tá? Vai dar um OK. E ele vai dar um aviso aí, dizendo que não foi possível desinstalar, Porque ele é, digamos assim, o... O arquivo... O arquivo não, né? O aplicativo administrador, né? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai arrastar aqui o dedo, né? Para baixo. Você vai vir aqui, ó. Arrasta aqui o dedo. E vai vir aqui nessa opção. Gerenciar apps do administrador do dispositivo, tá? Aqui você vai desmarcar essa função aqui. Você desmarca aqui. Aperta em Desativar, tá? Dá um OK. E pronto. Agora, vamos tentar desinstalar ele novamente. Dá um OK aqui. E pronto. Já foi desinstalado, tá, galera? Só que ele foi desinstalado apenas no nosso dispositivo aqui. Na pasta segura, galera, ele vai estar instalado ainda, Como você pode estar vendo aqui, tá bom? Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui nesses três pontinhos aqui novamente, tá? Vai vir aqui em Configurações. Logo em seguida, a gente vai vir aqui em Mais Configurações. Vai vir aqui, ó. Em Desinstalar, tá? E certifique-se que essa função aqui está habilitada, tá? É muito importante se a função está habilitada. Aí você aperta aqui em Desinstalar. E aí ele vai remover a pasta segura, tá, galera? E agora chegamos para a última parte, que é fazer a instalação desse último aplicativo aqui, tá? Vamos estar instalando ele aqui agora, tá? Que é o Lincoln, esse CCS aqui, ok? Vamos aguardar aqui ele fazer a instalação. E agora vamos estar abrindo ele aqui, beleza? Aperta aqui em Accept. Aperta aqui em Enable Device Admin, né? Ativar. E pronto, galera. Aqui no caso, você vai fechar ele, tá? Na hora que você abrir, você fecha ele, porque ele vai dar um bug no começo, que quando você for pesquisar o aplicativo, ele não vai procurar. Então, você fecha ele, tá? E vamos estar abrindo ele aqui novamente, ó. Lincoln, tá? E aqui, galera, você vai procurar Game, né? E aqui vai estar o nosso inimigo, né? O Game Optimize Service, tá bom? E para você desativar ele, é bem simples. Você vai segurar nele aqui e aperta aqui em Disable, tá? Aqui embaixo aqui, Disable. E ele vai estar desabilitado do seu aparelho, tá? Então, o que eu recomendo que você faça também é você abrir ele aqui, apertar nele, né? Aí você vai desabilitar todas as atividades dele aqui, ó. Que nem nesse aqui, você tá vendo que tem aqui Activities, né? Você segura aqui e aperta em Disable, né? Aqui também, ó, em Receivers, você vai fazer a mesma coisa também, ó. Você vem aqui, segura aqui nessa funçãozinha e aperta em Desabilitar. E aqui em Service, que tem sete aqui, né, serviços, você vai marcar todos aqui, tá? Marca todos aqui e aperta em Disable, tá? E pronto, galera. É basicamente isso. É bem simples, como você pode estar vendo, tá? E aí, o que eu recomendo é que você faça os testes aí, né? Para ver se teve uma melhoria, tá bom? Eu recomendo que você desabilite também essas outras funções aqui também, ó. Game Buster, Game Buster Plus, Game Launcher, né? Para você ficar sem nada aí, apenas rodando o jogo, tá bom? Então, eu espero que esse vídeo seja útil para muitas pessoas. Então, se você gostou, deixa o like. E, se for possível, se inscreva-se no canal, beleza? Então, valeu. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho